TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Sacada Pizzaria Aqua Academia Santos Salone Grupo Cinete Drogaria e Manipulação E Cirúrgica Cinete e Podologia Colégio São Judas Tadeu Ensino Infantil Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News Na manhã de 13 de maio aconteceu a inauguração da ampliação da sala de medicação do pronto-socorro adulto do Hospital e Maternidade São Cristóvão E nós da TV Moca estivemos lá para conferir Preocupado com o bem-estar e a saúde de seus pacientes quando recorrem ao pronto-socorro O Hospital e Maternidade São Cristóvão ampliou ainda mais sua capacidade de atendimento E na manhã de 13 de maio aconteceu a inauguração da ampliação da sala de emergência do Hospital e Maternidade São Cristóvão Que fica na rua Terenas 207 Moca A nova sala te conta com 170 metros quadrados preparada para acolher os pacientes da melhor forma possível Com conforto e privacidade A área de medicação foi ampliada Passando de 27 poltronas para 50 poltronas com cabines privativas Dando mais conforto ao paciente enquanto ele está sendo medicado O posto de enfermagem teve a área duplicada Contando com espaço para preparo da medicação, higienização, três postos administrativos E implantação do transporte pneumático dos medicamentos O que permite que a medicação chegue mais rápido da farmácia central do hospital até o paciente A área também conta com mais seis carrinhos beira-leito Permitindo ao profissional de enfermagem maior agilidade no atendimento E nós conversamos com o CEO, presidente do grupo São Cristóvão Saúde O engenheiro Valdir Pereira Ventura Na realidade quando a gente entrou aqui nós tínhamos cerca de 39 mil beneficiários no plano de saúde Hoje nós já passamos um pouquinho de 160 mil beneficiários Então essa construção que está sendo feita aqui é a segunda ampliação que nós fazemos Nós fizemos um PS totalmente novo lá atrás E agora já não está dando mais conta, nós estamos ampliando cada vez mais Então o que está fazendo? Construímos um prédio aqui ao lado do PS E nós construímos também um quarto subsolo Onde a gente está tirando toda a parte de observação do PS Para esse local E também estamos tirando uma parte da UAPS Que é a unidade de apoio ao pronto-socorro também E também estamos tirando do PS, por causa desse prédio novo A parte de medicação Que hoje nós temos cerca de 30 poltronas Não são individualizadas Nós estamos passando para 50 poltronas individualizadas Com todo o conforto E dessa maneira eu livro o espaço no PS específico E esse PS específico agora a gente vai mudando aí Através de, como o pessoal fala, trocar o pneu com o carro andando Então a gente agora vai mais uma outra parte do PS Mas a gente já livrou toda a parte que tinha dentro do PS A parte de medicação e a parte de observação E que para nós isso é fantástico E a gente tem modernizado de uma maneira bastante importante A doutora Daniela até falou É um sonho que eu tinha muito forte É de automatizar totalmente a farmácia Então vocês veem aqui Aqui nós temos toda a tubulação pneumática Hoje toda a medicação vem por tubulação pneumática Não só nas unidades de PS Mas os UTIs, a parte infantil Todo centro cirúrgico Enfim, o hospital como um todo Então é uma necessidade Para a gente dar maior conforto E a gente se preocupou até em detalhes Hoje tem muitas mulheres De ter o suportinho para pôr a bolsa Tem lá a tomada individualmente Para cada um, para carregar o seu celular Enfim, a modernização tem vindo E a gente tem, vamos dizer assim A parte lúdica aqui de luzes e tudo mais Que é para deixar as pessoas mais calmas Mais agradáveis Não aquele ambiente de hospital Então, basicamente é isso E a gente tem que agradecer Toda a equipe de cálculos estruturais O pessoal de projetos Obras, arquitetura, engenharia clínica O ar-condicionado Enfim, é toda uma equipe Que é bastante entrosada, coesa E que trabalhamos bastante em equipe Que eu nunca vou deixar de falar isso Porque a parte é fundamental O trabalho de equipe Então agradeço a todos eles A farmácia realmente é um sonho De automatizações total E hoje nós vamos ter uma nova tecnologia Que aqui no Brasil ainda não tem Vamos ser o primeiro hospital Que é as identificações através de tudo Luzes, cores e tudo mais Que já existe na Espanha, em Portugal Já existe na Inglaterra também E aqui no Brasil nós estamos sendo O pioneiro nesse sentido Então nós estamos aqui Com uma equipe espanhola Terminando todo o processo Do carrossel As medicações todas elas Unitarizadas Que seja sólida ou mesmo líquida E é tudo controlado E já sai na conta do paciente É uma coisa do outro mundo Que a gente não imaginava Há um tempo atrás Mas é um sonho Que eu estava querendo há muito tempo E a gente está conseguindo Graças a Deus Sem dúvida Vai ajudar muito na rotina Aqui foi uma oportunidade Identificada Pelo nosso CEO Com relação a essa ampliação Diante do nosso crescimento Da ampliação nossa de carteira E tudo mais Nós tivemos a necessidade De estabelecer também Essa ampliação Para conseguir fazer Uma melhor assistência Para o nosso beneficiário Então hoje a gente recebe Uma parte dessa área Que é uma área de medicação Dentro do pronto-socorro adulto Aqui do Hospital São Cristóvão E nós tivemos um layout Todo favorecido Para acolher cada vez melhor O beneficiário Com áreas de acomodação Então vão ser poltronas Que vão ser muito mais individualizadas Tendo uma privacidade maior também Nós temos também Todo um incremento Dentro de parte de tecnologia Com painéis de chamada Para poder ter uma otimização No tempo desse paciente Além dos carrinhos Beira-leito Para facilitar também A atuação da enfermagem E a gente conta Com uma nova implementação Dentro de todo o grupo São Cristóvão E o pronto-socorro Ele graças a Deus Foi também beneficiado com isso Que são toda uma situação de farmácia Onde a gente vai ser favorecido Com a entrega de medicações Através de tubos pneumáticos Isso daí vai agilizar muito mais Desde o período da prescrição Da medicação desse paciente Até a entrega Para a gente ter um tempo reduzido E conseguir fazer uma assistência Muito mais rápida Além de também complementar Com a parte de laboratório Que ele também contempla Essa ação dentro desse maquinário Parabéns ao senhor presidente Do grupo São Cristóvão Saúde O engenheiro Valdir Pereira Aventura E toda a sua equipe Pela preocupação com o bem-estar E a saúde dos pacientes Principalmente quando recorrem Ao pronto-socorro Esse foi o Jornal da Macanins Até o próximo programa Tchau Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Tchau 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 Tchau